Não comenta este erro ao viajar para a Alemanha. No vídeo de hoje eu vou te falar aí de algumas dicas de como que você pode planejar a sua viagem para a Alemanha e evitar erros que podem te custar caro e prejudicar bastante a sua experiência de viagem. E se você não me conhece, meu nome é Bruno aqui no canal do Dicas de Planejamento de Viagem. Então vem comigo entender o que você precisa saber antes de começar o planejamento da sua viagem para a Alemanha. A primeira dica é relacionada ao aluguel de carro. É muito comum que quando a gente pensa na Alemanha logo vem a cabeça, né? Vou alugar um carro para fazer uma viagem ali pelo país, até porque na Alemanha tem aquelas autobans que são as autostradas de alta velocidade e todo mundo tem aquele desejo de viajar nessas estradas. No entanto, o que muita gente não sabe é que o transporte público da Alemanha é muito bom nas cidades. Então você vai poder utilizar metrô, ônibus, os trens suburbanos e mesmo para viajar entre cidades você tem uma malha ferroviária maravilhosa com trens de longa distância e alta velocidade que você pode chegar em qualquer lugar do país, inclusive nos países vizinhos, né? A Alemanha fica muito bem localizada geograficamente. Então ali você consegue ir para a Suíça, para a Bélgica, para a Polônia, enfim. Tem um monte de lugar ali que você pode visitar para a Áustria, né? Então dá para você visitar todos esses locais utilizando apenas o trem, que é um transporte muito confortável e que vai te permitir ter essa liberdade para quem não quer dirigir, né? Muita gente tem receio, não gosta, então é uma opção que dá super certo. E outro ponto que foi, assim, crucial para a minha decisão de fazer minha viagem para a Alemanha totalmente de trem é com relação à bebida, né? Eu estou na Alemanha e eu adoro experimentar cervejas e tal, eu estou num país muito propício para isso, então eu não queria comprometer esse tipo de experiência gastronômica e de bebidas e ter que dirigir, né? E deixar de fazer por ter que dirigir depois. Então, considere fazer sua viagem de trem. E aí vem a nossa segunda dica, que uma vez que você vai viajar de trem, você tem que entender quais são os tipos de trem que você vai encontrar e como se planejar para comprar os seus bilhetes. Isso porque na Alemanha você vai ter os trens de longa distância, que são os ICs e os ICs, InterCities e InterCities Express. Usa a Expressão de alta velocidade, podendo chegar até 300 km por hora. Esses trens, você vai pagar mais caro por eles, porém, se você compra com uma antecedência de 90 dias, você vai pagar o melhor preço na tarifa. Quanto mais você vai deixando para a última hora, mais caro vai ficando, podendo chegar 2, 3, 4 vezes mais caros do que o valor base dessas tarifas. Então, quando você tiver planejado a sua viagem, já sabe os pontos, as cidades que você vai percorrer, deu 90 dias, já compra esses bilhetes. Você pode comprar eles no site da companhia de trem da Alemanha, é a db.com. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E eu também tenho a minha planilha de viagem da Alemanha, onde você vai poder fazer todo o seu planejamento de viagem. Eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo. Lá você vai ter aba de orçamento, aba de transporte, hotéis, passeios, enfim, tudo o que você precisa para fazer todo o seu planejamento de viagem. E você vai encontrar todos esses links para comprar os seus bilhetes de trem. Ou também você pode baixar o aplicativo da db, que é muito bom, porque uma vez que você compra os bilhetes, eles ficam todos armazenados no app. E na hora de validar o seu ticket ali no trem, na hora que você embarca, passa o fiscal validando, é só abrir o aplicativo que vai ter o QR Code daquele bilhete que você comprou. Então é bastante prático, super recomendo. Falando ainda dos trens, outro erro comum é não reservar o assento na hora que você compra o seu trem de longa distância. Na Alemanha, você paga por reservar um assento, custa em torno de 5 euros. No momento da reserva, você pode adicionar a reserva do assento. Tudo bem caso você não queira reservar e gastar esses 5 euros. Você pode fazer a sua reserva e ficar com o assento livre. Porém, na hora que você chegar no trem, fique atento aos luminosos que ficam sobre o assento. Tem uma luz vermelha, uma luz amarela ou a luz apagada. Quando a luz estiver apagada, é porque aquele assento está livre e você pode ocupá-lo, já que ninguém reservou aquele assento. Caso ela esteja com alguma cor, é porque em algum momento daquele trajeto vai ter alguém ali que já reservou aquele assento. Talvez não seja exatamente na estação que você está ali, que você marcou. Então pode ser que um trajeto esteja vazio, porém em algum momento ele estará reservado. Em alguns tipos de trem, inclusive, aparece escrito embaixo a estação de origem e a final no qual aquele trecho está reservado. E ainda falando sobre o transporte público, uma dica de ouro é o Deutsche Pass. É um ticket que te dá acesso ilimitado a todos os transportes públicos das cidades da Alemanha e também aos trens regionais. Isso é muito bom, porque é uma assinatura mensal que custa apenas 49 euros. Só aí, gente, vale para você que, por exemplo, vá para uma cidade como Berlim, Munique, em que o metrô custa em torno de 3,70, mais ou menos, cada bilhete. Dependendo da quantidade de dias que você vai ficar, esse passe já vai compensar só se você utilizar o transporte público e não fizer nenhuma viagem regional. Vale bastante a pena. A única dica que você tem que ficar alerta é que, como é uma assinatura mensal, você tem que cancelar depois do período que você utilizar. Então, vamos supor que você está indo para a Alemanha no mês de setembro. Você vai lá, assina naquele mês de setembro. Quando for o novo ciclo, para outubro, antes do dia 10, você faz o cancelamento da sua assinatura para que ela não seja cobrada futuramente. Vale muito a pena. Você também pode comprar pelo aplicativo da DB e também lá na planilha eu coloquei o link para você baixar. E tem os links lá para você comprar o seu ticket, o seu passe mensal. Agora, se ainda assim a sua experiência de viagem só vai ficar completa quando você alugar um carro, não tem problema nenhum. Inclusive, no interior da Alemanha é muito bacana viajar de carro, né? Você vai ter mais flexibilidade, vai poder visitar um monte de cidadezinhas, que é muito legal também. Eu deixei na planilha o link para você cotar o seu carro, o aluguel do seu carro em várias locadoras lá da Europa. E aí você escolhe aquela que tiver o melhor custo-benefício. Então, baixa lá a planilha para você fazer a cotação do seu carro. E não precisa daquela permissão internacional para dirigir. Alguns países exigem a BID. Para a Alemanha não precisa. A nossa carteira de motorista do Brasil, a nossa CNH, é suficiente para você dirigir nas estradas lá da Alemanha. Mudando um pouco o foco do planejamento da viagem, vamos falar um pouquinho sobre alguns hábitos que você vai ter e fatores culturais na Alemanha que podem interferir aí na sua experiência de viagem. O primeiro deles, gente, é com relação ao silêncio, né? Eu estava num trem em uma das minhas viagens. Eu viajei com o Vini, um amigo meu, criador de conteúdo também, de viagens. E a gente estava conversando que para brasileiros seria um tom normal. Mas chegou a mulher ali que trabalha na companhia de trem e pediu, né, gentilmente, que a gente reduzisse um pouquinho o tom de voz porque tinha outros passageiros do lado que estavam incomodados com o volume da nossa conversa. E é natural que nós, brasileiros, falamos alto, né, que isso aconteça. Então, nesses ambientes públicos, sempre fala em um tom mais baixo porque pode incomodar outras pessoas. Porém, deixo um alerta. Alguns minutos depois, numa outra estação, embarcou uma família que pegou aqueles assentos no trem que cabem quatro pessoas e eles estavam falando alto também. Enfim, eu achei que eu senti um pouquinho, a notificação veio para a gente que era estrangeiro e para os alemães ali, na hora que eles estavam falando alto, ninguém veio falar com eles. Mas, enfim, você vai perceber nos ambientes públicos que é sempre silencioso o pessoal falar baixinho. A não ser nas cervejarias, né, gente? Aí o barulho, né, aquelas mesas enormes, o pessoal tomando cerveja. Aí sim, você vai poder falar alto, avô. Falando em silêncio, algo relacionado a isso do ponto turístico, com relação a locais, né, em que é exigido respeito. Na Alemanha, né, não tem como você ir para lá e não visitar locais relacionados à Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ou até mesmo a Primeira Guerra, ao Holocausto, aos campos de concentração, à Guerra Fria, ao Muro de Berlim. Enfim, tem vários locais e vários museus, né, que você vai ter essa parte densa da história. E aí, espera-se, né, respeito. Porque não dá para você ir, por exemplo, num campo de concentração e começar a fazer um monte de foto, foto em família, foto em amigos, em frente de um local que foi trágico, né? Esses locais são abertos para visitação. Inclusive, é um pedido das vítimas do Holocausto e dos seus familiares que esses locais sejam abertos e incentivados à visitação para que as pessoas possam ver o terror que foi a época ali do Holocausto, né, e que essa história não se repita. Então, caso você vá visitar algum desses locais, faça, né, com respeito, né, se comporte nesses locais também. Inclusive, aqui no canal eu tenho um vídeo que eu mostro como que foi a minha visita ao campo de concentração de Dachau, ele fica perto de Munique. Foi o primeiro campo de concentração da Alemanha e ele serviu de modelo para todos os demais campos de concentração. Vou deixar esse vídeo linkado aqui em cima no card. Vale a pena conferir. A visita é muito interessante. Eu fui com uma visita guiada, então, cheia de informação histórica. Então, foi muito bacana a visita e recomendo que vocês façam. Vou deixar também na descrição do vídeo o link para você reservar este passeio. Outro fato curioso na Alemanha é com relação à aceitação de cartões e dinheiro, né. Nos estabelecimentos, digamos assim, ao ar livre, tem muitas feiras, barraquinhas, né, na Alemanha, e é comum que alguns desses locais aceitem apenas dinheiro. Na verdade, todas essas barraquinhas que eu percebi, eles têm a maquininha para aceitar o cartão, porém, eles exigem que você gaste pelo menos 5 euros ou 10 euros para que eles possam aceitar o cartão. É óbvio que se você insistir ali e falar que não tem, eles vão acabar deixando. Mas aí, a minha dica é que você, ao chegar na Alemanha, saque algum dinheiro. E o que eu faço, né? Para economizar com o câmbio nas minhas viagens, eu utilizo a minha conta global da Nomad. Ela é uma conta aceita em mais de 180 países e a vantagem dela é que, comparado com os cartões de crédito tradicional, você vai economizar, em média, 10% com o câmbio. Por quê? Eles têm taxa comercial e o F de apenas 1,1%. Então, vale bastante a pena. E aí, o que você pode fazer? Lá na Alemanha, o maior banco alemão, que se chama Deutsche Bank, você vai encontrar esse banco em qualquer cidade, tem vários caixas eletrônicos. Inclusive, no aeroporto, você vai encontrar caixas eletrônicos da Deutsche Bank. Você pode chegar e já faz um saque ali de 50 euros, 100 euros, 200 euros, enfim, já é um valor aí que você achar interessante, porque na hora que acontecer alguma coisa dessas, você não ter dinheiro para pagar, está resolvido. E não vai pagar nenhuma taxa com isso, por quê? A Nomad, sacando com o seu cartão da Nomad no Deutsche Bank, não tem taxa nenhuma. Então, vale bastante a pena. Lembrando que a conta da Nomad é grátis. Eu vou deixar o link para você baixar o aplicativo e abrir a sua conta. Utilizando o código de convite VaiComBruno20, ao fazer o seu cadastro, você ainda vai ganhar até 20 dólares de cashback ao fazer a sua primeira operação de câmbio. Então, vale bastante a pena. E você vai utilizar essa conta não só para a sua viagem para a Alemanha, como qualquer outra viagem internacional, né? Como eu disse, a Receita tem mais de 180 países. Então, vale bastante a pena. Bom, gente, a próxima dica é evitar que você viaje em feriados. Isso porque lá na Alemanha, todo domingo e todo feriado, praticamente tudo fica fechado. Todo comércio fica fechado. Algumas atrações turísticas ficam abertas e alguns restaurantes ficam abertos. Outros fecham. Então, sempre que você tiver um domingo ou um feriado na Alemanha, você tem que conferir o que vai estar aberto, tá ok? Eu, por exemplo, fui numa viagem que eu peguei a Semana Santa e a Páscoa, né? Então, foi feriado. Na Sexta-Feira Santa, o sábado não é feriado, mas assim, é meio que um feriadão lá. Muita coisa fecha, fica sexta, sábado, domingo e segunda. Por quê? O domingo de Páscoa é o feriado e eles têm a segunda de Páscoa, que também é feriado. Então, gente, sexta, sábado, domingo e segundo. Imagina, tudo fechado. Então, quando você for planejar a sua viagem, dá uma olhadinha no calendário. Tente pegar uma semana, né, que não terá feriados. Porque aí é só o domingo que vai ficar um pouquinho mais prejudicado. Mas, como eu disse, atrações turísticas normalmente estão abertas. Então, dá para você adaptar o seu roteiro e ver o que está aberto no domingo para aproveitar também. Outro erro clássico de quem está planejando uma viagem para a Alemanha, que é aproveitar a Oktoberfest e vai fazer o quê? Comprar uma passagem para outubro. Porém, gente, a Oktoberfest não acontece em outubro como a maioria das pessoas pensam. Ela acontece, na verdade, em setembro e termina na primeira semana de outubro. E por que acontece isso? Por conta do clima. Em setembro, o clima é de finalzinho de verão. É um clima mais ameno, mais quente. Então, as pessoas conseguem aproveitar muito mais a festa nos ares, nos ambientes livres, né? Nos beer gardens. Então, você consegue aproveitar muito mais. Começa outubro, já começa a esfriar. E aí, depois da primeira semana, acaba o evento. Mas por que chama a Oktoberfest? Porque a primeira edição aconteceu no dia 17 de outubro de 1810, em comemoração ao rei Ludwig. Aí, começou essa tradição, tá? E aí, depois, né? Ao passar do tempo, foi adaptando para o calendário ficar mais favorável ao clima do país. E falando em eventos comemorativos, como a Oktoberfest, temos também as feirinhas de Natal. A época de dezembro, gente, é muito legal na Alemanha. Por quê? Todas as feirinhas ali ficam enfeitadas de Natal. Você vai ter comida típicas. É muito gostoso. Só que essas feirinhas de Natal, elas acontecem quatro semanas antes do Natal. Então, não adianta você programar a sua viagem, por exemplo, na semana entre o Natal e o Ano Novo, achando que vai aproveitar essas feirinhas. Por quê? Lá pelo dia 23 de dezembro, elas já começam a encerrar. Porque é feriado na Alemanha no dia 23... Desculpa, no dia 24, 25 e 26 de dezembro. E aí, não tem mais as feirinhas a partir do dia 24. Então, se você quer aproveitar essas feirinhas, vá antes, tá? Vai no início de dezembro, no máximo, até o dia 23. E por último, o maior erro que as pessoas cometem é pensar em Alemanha e visitar somente Berlim, a capital do país. Gente, a Alemanha é muito maior do que Berlim. Inclusive, eu falo que é muito mais legal a Alemanha fora de Berlim do que a própria Berlim. Berlim é uma cidade bacana? Sim, porém é uma cidade muito grande, cosmopolita, né? Não é aquela essência da Alemanha. Quando a gente pensa em Alemanha, o que você vai pensar? Naquelas casinhas, na arquitetura, né? Nos beer gardens, do pessoal tomando as cervejas, as salsichas, as linguiças ali pra você comer na rua. Isso você vai encontrar muito mais ali no sul, no interior. A região da Baviera, por exemplo, é muito legal. Como, por exemplo, Nuremberg, Munique, Rotemburgo. Toda aquela região dos Alpes, da Bavaria. É maravilhosa. Então, quando você for planejar a sua viagem, coloque esses locais no seu roteiro que eu tenho certeza que você vai amar. Inclusive, eu tenho o meu guia e roteiro da Alemanha. Um guia completo pra você ter na palma da sua mão. Chegar na Alemanha ali com o roteiro completo e ter a melhor experiência de viagem. Você vai ter todas essas cidadezinhas pra você visitar. Rotemburgo faz parte da rota romântica ali na Baviera, que é muito bacana. Então, você vai ter todo esse planejamento com programação diária, mapas, dicas de restaurante, transporte, como chegar nos locais. Então, é um roteiro prontinho. Falo que procurar essas informações na internet dão bastante trabalho, né? Muitas vezes elas estão desatualizadas. E lá no meu guia e roteiro da Alemanha, você vai ter este roteiro completo só pra você aproveitar. Eu deixei o link na descrição do vídeo também, pelo QR Code, pra você garantir o seu. Outro erro comum ao viajar pra Alemanha é não ter internet, né? Então, eu sempre utilizo o meu chip. É um chip de internet internacional que eu já compro no Brasil. Chega no meu endereço aqui na minha casa. Ou o eSIM, que é o chip virtual que você ativa pelo QR Code. E você vai chegar conectado na Alemanha. Vai manter o número do seu WhatsApp. Chega ali no aeroporto, já consegue avisar a família que tá bem. Na imigração, precisa mostrar algum documento. Já tem internet pra mostrar. Pedir um táxi, Uber. Usar o transporte público. Tudo você vai ter internet, né? Pra fazer as rotas ali, do metrô. Não tem como viajar sem internet. Você que é daqui do canal, tem desconto pra adquirir o seu. O chip. Deixei o link na descrição do vídeo. O cupom é o VAICOMBRUNO. E também deixei na descrição do vídeo o link pra você cotar e adquirir o seu seguro de viagem. Que é obrigatório na Alemanha, o país do espaço Schengen. Que exige uma cobertura mínima de 30 mil euros de despesas médicas hospitalares. Dá uma olhadinha lá, cote seu e viaje tranquilo, né gente? Porque não tem erro maior do que passar um perrengue desnecessário numa viagem. Se você ficar doente, acontecer alguma emergência médica e não ter cobertura. Então a sua viagem dos sonhos acaba tornando um pesadelo. Por isso, adquira o seu seguro de viagem. É bem baratinho, gente. Cerca de 10, 15 reais por dia de viagem. E você vai viajar super tranquilo. Seja com seus amigos, com a sua família. Viaje com tranquilidade. Se gostou das informações do vídeo de hoje, eu te peço pra deixar seu like. Te convido a se inscrever aqui no canal. Confira a playlist da Alemanha. Eu vou deixar ela linkada aqui no card. Tem vários vídeos com todos os meus roteiros. As cidades que eu visitei. Dicas de transporte público. Como viajar de trem. Enfim, tudo o que você precisa pra planejar a sua viagem. E também, na descrição do vídeo, a minha planilha. Pra você baixar gratuitamente e começar seu planejamento agora mesmo. Eu vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.